Por volta de meio-dia, esse coletivo biarticulado parou de funcionar e ficou estacionado na Avenida dos Franceses por mais de três horas, em frente ao Colégio Coelho Neto. Os passageiros foram obrigados a descer do veículo. Outra situação como essa também aconteceu hoje, e com o ônibus que faz parte da nova frota. O coletivo biarticulado ficou no prego, na Avenida Principal da Camboa, bem no meio da avenida, provocando transtornos. Aí os passageiros tiveram que descer do coletivo e seguir a pé até a parada de ônibus.